Tenente Cristina, na noite desta segunda-feira, diversas pessoas teriam denunciado um casal que estaria realizando assaltos. A polícia militar realizou o patrulhamento e conseguiu prender os dois. Exatamente, após cerca de 3, 4 assaltos em sequência que ocorreram ali na região central, cometida por um casal portando uma faca, a polícia militar realizou o patrulhamento na região e na avenida Serra Azul acabou localizando esse casal. Durante a revista pessoal foi localizado a faca que era utilizada no roubo e também os pertences que foram roubados. Isso demonstra que a população, caso seja vítima denunciando rápido, é possível que a polícia militar consiga, ali no momento mesmo, localizar os autores. Exatamente, quando passa a informação, quanto mais rápido fica mais fácil para a polícia militar localizá-los. E esse casal também estava cometendo roubos há algum tempo, diversos roubos foram cometidos e algumas vítimas de roubos anteriores também já identificaram eles como sendo os autores. O casal foi encaminhado pela polícia militar até o plantão da nona SDP e no momento inicial, três vítimas já os teriam reconhecido. Minha informação é de que nos últimos dias, sete casos foram registrados de assalto, onde os autores seriam um homem e uma mulher. Dessa maneira, eu deixo uma importância que caso você tenha sido vítima de assalto e a autoria seja de um casal, que você compareça até a delegacia de Maringá, nona SDP, para fazer o reconhecimento. Maringá, nãoa SDP, para fazer o reconhecimento.